Olá, galera! Aqui quem fala, Fer, eu estou fazendo mais um vídeo para você e eu! Eu já sabia que eu estou testando um peixe e eu tirei a boia sem querer! Peguei um! Uhul! Peguei! Agora é só puxar! Isso! Que legal, Fer! Para aí, segura mais altinho assim, hein? Fisgou! Segura, você tem medo? Pega, Fernanda! Vamos tirar a foto, você e ele! Olha para cá, Fer! Fala, Fernanda! Olha, papai! Eu peguei o peixe! Conta para o papai que você pegou! Gente, eu peguei o peixe! Gente do céu! Ele é grande, Fernanda? Sim, muito grande! A última vez que eu peguei um peixe era um pequenininho, mas esse daqui é grandão! Ergue mais ele para aparecer o tamanho dele rápido! Ele é pesado! Fala para a galera aí! Olha só, galera! Olha o peixe aqui! Se inscreve no meu canal e deixe like se vocês gostaram que eu peguei o peixe! Agora alguém tem que soltar ele para nós! Galera, a gente já vai pegar o segundo peixe, só que vai demorar um monte, que nem já demorou para pegar o primeiro, né? Esse aqui vai ser o único problema e já vai ter afundado a boia, né? É, gente, eu tenho que prestar muita atenção e já tem uns milhões de peixes comendo a nossa isca, né? Eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas tem um peixinho bebê que está comendo a nossa isca! Espera aí, gente, deixa eu ver se ficou me comendo! Pegou, pegou, pegou! Fica aí! Pegou um! Oh, um grandão! Oh, um grandão! Pegou, pegou! Oh, pegou! Pegou! Oh, pegou um! Pegou, pegou um! Pegou! Obrigado.